Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mino. Em destaque na capa do seu jornal diário desta quarta-feira temos Braga inicia uma rede alargada de apoio ao cuidador graças a um protocolo de colaboração assinado ontem entre a Unidade Local de Saúde e a Associação de Cuidadores Familiares e Amigos de Braga. Ainda em destaque, seis edifícios sem condições de habitabilidade vão ser demolidos no bairro do Picoto entre o final deste ano e o início de 2025 e, por último, os sacerdotes devem viver em pobreza evangélica, mas com direito à dignidade. Foi a ideia defendida ontem pelo Monsenhor Mário Rui de Oliveira no Conselho Presbiteral de Braga. Encontre estes e outros destaques do seu Diário Domingo em diariodomingo.pt nas redes sociais e na pressão impressa em qualquer quiosco próximo de si. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia! Tchau, tchau!